Ok, dá pra usar o time de Sorenta agora? Olha lá, o Senchiryu, também dois times Senchiryu Ok, vamos testar o time de Sorentão desta vez Mas esse Tarnatus aqui tá muito nada a ver, eu precisaria de um Orfeu aqui O problema é que se o cara controlar o Orfeu ou eliminar o Orfeu, é tchau, mas vida segue Não, mas tem que ser Tarnatus porque é custo zero Eu tenho que tirar a Shiryu e o Perséfone, e o Perséfone também é cauta de Shiryu, né? A sério que ele vai vir com chaca de virgem, cara É mesmo aí Ele não usa Shiryu em momento algum, aí parece agora Shiryu Difícil, é difícil Não, e ele parece com o Mil, com eu querendo usar o time de Assessor de Estátua, mas beleza, vamos ver o que acontece aí A Nato vai vencer sozinha Ele não tem cura, né? Então Mas acho que tem grande chance do Mil me eliminar sozinho, né? Deixa eu ver aqui, quem que eu posso buffar Bufar o Tarnatus mesmo O Shiryu podia se purificar, né? O Shun podia purificar, né? Cadê a purificação do Shun? Ele pode purificar alguém aí, né? Ah, será que o cara vai usar violência de Ares? Não purificou não, imbecil Ai ai Então, falta você pegar a peça dele completa Ah, aí você pega o enche É dessa vibe o jogo Beleza, não foi no Orfeu, no Sorento dessa vez Ah, o que que eu poderia tentar proteger aqui, ah Ah, nem sei, vai ao bafo Ah, vai dar zica aqui, ó O cara tá com um shieldzinho, velho Ah, tudo errado, velho Tudo errado, vamos desistir O filme tá muito estranho, imagina que vai jogar com ele de novo Ah, velho Ah, velho, vissaga maligno, cara Já vou perder malbafica Pô, todo mundo usando violência de Ares agora também Que ódio é esse no Sorento, velho O cara nem tá jogando Mas vamos curar aí, porque tá difícil Mas vamos curar aí, porque tá difícil Ah, o Bé falou que é hipcardia, será que vai ser hipcardia mesmo aqui no global? Bom É bom Vou dar um Sarabada aqui, ó Beleza, tanquei Ótimo Meu Albafka vai falecer de novo Vou tentar esconder o Albafka aqui pra aumentar a defesa dele Mas não sei se vai dar boa não É que ele tava com um shield, né? Ah, beleza, deu boa Não, deixa ele sobreviver, cara Poxa, mas que inferno, cara Florento não é ruim? Por que a galera tá eliminando ele? Vamos lá, tem que tirar essa cor da Saori Então vamos atacar ele aqui, ó Aí a gente vai mudar nossa build pra Sangramento agora, né? Fazendo isso aqui agora, build de Sangramento O problema é que vai demorar em destacar, viu? Não sei pra que ele furcou a Saori ali, mas enfim Ah, foi pra tirar o véu, né? A próxima, acho que você não vai trancar não, viu? Ó, o Daniel falou que Cardia hoje é flop, mas talvez no futuro vai ser forte O templo é fraco ainda Pô, mas o Albafka tem um pior templo, ó O Albafka imitando sempre O Albafka sempre tá top no jogo Ok, agora vamos começar Agora vamos começar A rivera volta Demuniu o dano desse Como é que fala aqui, ó Traga maligno, senão a gente fica ferrado Aí deu mole Não, deu mole não Porque tava marcada a Saori Beleza, ele tá com... Tá com um dano nenhum ainda O cara tá com dois jacinhos Envenenado Vezes infinitos Ainda eliminou, cara Jogo ladrão, cara Jogo ladrão esse A vaca curou tudo de novo Vamos dar ataque aqui, né? Vamos ver o que mudou O que será capaz de fazer Mas eles tão com muito pouco sangramento ainda Ó, o Valtinho chegando aí, ó Ó, boa tarde, né? O recruta e o recrutamento de camarada As contas tem que ficar 30 ou 32 dias sem entrar É... 30 dias Mas eu recomendo 31 Né? Pra garantir, né? Não custa nada garantir Vamos lá, mais um Sagrameta aí, ó Falta o ataque em área aí Do meu Tanatsu, hein? Pra finalizar esse povo Ah, espero que você tanque, hein? Ah, ele tá com uma vitória aqui também Ok Isso, finaliza Isso, agora vai todo mundo pras Kukuya Pronto, ó Nerfadíssimo o dano Ela acha que vai dar boa Eu acho que ainda vai dar boa, viu? Isso, agora a gente vai ativar o sangramento nele ali E tchau Só vai sobrar o Alderba com o P4 Viu? Ainda dá pra mudar a escrafecha do time, viu? No finalzinho, olha só Ainda fiz meu time de virar sangramento ainda Ai, ai Agora não adianta mais não, cara Agora é o Riken Só desistindo Ixi, 348 Ponta aí em você Ah, ele veio com a vaca da Artemis, velho Loucura E eu tô sem o quê? Eu tô sem Juni, né? Pra trancar um Sukiyo é foda Vamos ver se eu vou conseguir sobreviver aos ataques Que pelo menos meu time é todo o Tanker, né? Pô, a galera Quer dizer, agora vai tirar o Tanker aí do meu Do meu carinha ali, né? É todo atacante cósmico Fazer isso aqui Diminuir um tiquinho, né? De dano Aí, ó O Clayton falou ali, ó Que dá pra comprar mais baratinho Um pouquinho mais barato, né? É bom comprar quando tem oferta de cupom Tem que sempre ficar ligado nisso aí Tem a Web Gallery, né? Não sei se a Web Gallery ainda vinga Ah, cara Isso é ridículo, velho Tô querendo jogar de Sorrento E o cara Elimina o Sorrento E o outro E o outro E o outro E o outro Legenda por Sônia Ruberti